Um carro ficou totalmente destruído depois de pegar fogo no bairro Granduquesa, em Governador Valadares. O veículo que era conduzido por uma mulher, ele seguia pela Avenida Itália, quando em certo momento parou de funcionar, olha lá, e ela encostou o automóvel próximo ao meio fio. A mulher percebeu uma fumaça saindo do capô e com a ajuda de pessoas que passavam pelo local, ela saiu do carro, né, e retirou uma criança, olha, tinha uma criança dentro do carro, estava no banco de trás, né, olha lá, aí em seguida o veículo começou a pegar fogo, olha só, é aí tudo combustão, né, tem o combustível, tem óleo, tem pneus, né, estofamento, pintura, o veículo começou a pegar fogo, olha lá, chama se espalhar, olha, olha, olha só, gente, que coisa esquisita, né. A gente vê ali, né, que os bombeiros foram acionados e eles que fizeram esse combate, usaram cerca de seis cintos litros d'água, né, pra combater esse incêndio aí. A mulher contou aos militares que estavam andando com o veículo pra fazer um teste, pois estavam com a intenção de comprá-lo. Ué, o que que é isso, gente? Ó, ó, imagina! E eu, hein? Coisa esquisita. Pensou fazendo test drive, o trem pega fogo? Ah, e não compra esse veículo, não, é? É esse aí, não dá pra comprar mesmo, esse aí já era. As causas do incêndio, possivelmente, é... pode ser, né, devido a uma pane elétrica. É o que tudo indica, né? Graças a Deus, ninguém se feriu. Já pensou, gente, fazendo o teste drive do carro? Vou ver se eu compro esse carro ali. Deixa eu virar ali no quarteirão. Ó, ó! Aí você vira, o carro começa a pegar fogo. Meu Deus, é mais... Agora, se tiver seguro, né, aí menos mal, né? Mas se não tiver seguro, é um prejuízo, né? Olha só! Ali caminha o nosso, no Branduquesa ali, ó. Que susto, hein, gente? Com criança dentro de carro ainda, já pensou? As imagens são impressionantes, né? Impressionante! Ainda bem que conseguiu a mulher se salvar com a ajuda de populares e também retirou a criança, né? E aí o prejuízo material, né, gente? Comparado aí com o bem maior que a vida, aí a gente luta, né? A gente luta, vai um ajudando aqui, o outro ajudando a colar e a gente vai rompendo lá na frente, né? Mas isso aí não dá pra vender mais não, olha lá. Olha! Pega fogo muito rápido, gente. Por isso tem que sempre dar manutenção no carro, né? Sim, pra gente ouve essas orientações aí. Tem reportagem aqui, direto aqui, conversando com mecânicos, com a turma da parte elétrica. Tem que sempre fazer uma revisão no carro. É, tem que sempre fazer uma revisão. É. Vem comigo aqui, ó!